Epa, 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 já pensou em conhecer a história Geralda ou assim? Eu cresci ouvindo nas nossas comunidades, que a doutrina apostólica veio aqui em Moçambique com o apóstolo Malaqués Magamano Massim, onde ele ia à África do Sul à busca de emprego e onde ele trabalhou consequentemente nas minas da terra do Rande. Lá recebeu a palavra de salvação da igreja verde apostólica. Decide voltar a Moçambique para pregar a palavra de salvação da igreja verde apostólica aqui no nosso país. E começou debaixo de uma árvore no ano de 64, 1964, aqui em Moçambique. Então, a doutrina decide se expandir em vários outros países. Talvez você, isso já passou da sua mente em conhecer a história da Geralda ou assim? Perguntas como? Como essa igreja surge? Em que ano foi fundado? Quem é o primeiro fundador desta igreja? Em que país foi fundado? Mas devido à falta de fontes de adquirir esse conhecimento, você acabou desistindo. É por esta razão que foi inventado o livro História da OAC, Origens da Igreja Velha Apostólica. Nesse livro contém onde foi fundada a OAC, quais são as doutrinas mais da OAC, qual é a função de um apóstolo, quais são os seus deveres e os demais cargos que temos dentro da Igreja Velha Apostólica. Nesse livro contém e conta os primeiros anos da Igreja Velha Apostólica em Moçambique. E também conta a Igreja Velha Apostólica no mundo inteiro. Tanto no Médio Oriente, Estados Unidos, Canadá, na própria África e Ásia. Onde que esta igreja também se encontra lá? Então, este livro é uma mil maravilha. Para você adquirir este livro, são somente 650 meticais para adquirir. E também temos também o livro digital, que custa 99 meticais. Só entrar abaixo dos comentários. O primeiro link fixado nos comentários. E entrar e venha adquirir o seu livro. E você vai aprender mais acerca da História Geral da OAC. Atenção. Isso tem um estoque limitado. Temos poucos exemplares desses livros. Fica adicto. OAC no coração. Fica adicto. 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 Amém. Amém.